Afinal de contas, o que é essa tal densidade? Em algum momento da sua vida alguém já te disse que o óleo não mistura com a água porque a densidade é diferente, não falou? Ou que a madeira, por exemplo, não afunda por causa da densidade. E tantas outras coisas que são ditas sobre essa tal densidade, não é? Então se você quer entender de uma vez por todas como que funciona e o que é essa tal densidade, vem com a gente nesse vídeo e vamos te explicar de uma forma bem simples e divertida. Olá, eu sou o Roberto. E eu sou o Fernando. Bem-vindos ao Snatch, o seu canal de curiosidades na internet. E aí, vamos viajar nesse tema bem legal? Deixando a física com uma cara mais divertida? Porque se divertir e aprender ao mesmo tempo, tudo de bom, não é mesmo? Então, vamos aprender juntos, porque afinal, saber não quer demais. Galera, a densidade, de uma forma bem simples de explicar, é o peso que um objeto tem em relação ao outro. Considerando que os dois têm o mesmo tamanho, esse peso é definido pela quantidade de moléculas que cada um tem. Para a gente entender de uma forma bem simples, imagine que essas moléculas são pequenos grãos de areia. Então, quanto mais grãos de areia um objeto precisa utilizar para ele ser criado, maior será a sua densidade. Vamos fazer agora uma experiência para ver na prática como tudo isso funciona? Opa, vambora, dói a experiência, meu. Mas e aí, tem que comprar muita coisa aqui, galera, tem que comprar aqui, o que precisa? Não, não é. Geralmente você tem isso em casa, né? Então, a gente vai precisar de óleo, álcool, um pedacinho de papel alumínio, um clipe de papel comum, um chumaço de algodão, um copo transparente, mel e água. Mais nada. Para entendermos como funcionam aqueles grãozinhos de areia, na verdade são as moléculas, né? A gente vai misturar todos esses ingredientes e tentar verificar quem fica em cima e quem fica embaixo. Dessa forma, a gente vai saber quais deles precisam de mais grãozinhos de areia para ser criado e quais deles precisam de menos grãozinhos. Lembrando aqui, galera, que essa é uma experiência super simples. Você pode fazer aí na sua casa, com seus amigos e familiares, tá? E dá para ser recriada normalmente na sua casa mesmo. Então aí, vamos começar a experiência. Vou começar colocando o óleo, tá? Vamos colocar ele na base. O óleo, eu acho que vai ficar por baixo do copo. Ah, não. Não, embaixo do copo, eu teria que jogar ele aqui embaixo do copo. Vai, vai. Então vamos ver. Eita. Ó, vou colocar uma quantidade considerada, uns dois dedinhos mais ou menos aqui. Acho que já deu. Aí, pronto. Beleza. Aí, óleo colocado. O que a gente vai pôr agora em seguida? É pôr água. Então vamos. Então vamos lá, vamos ver como vai ficar. Agora vai ficar por cima ou vai ficar por baixo? Eu acho que vai ficar por baixo. Eu acho que vai ficar por cima, então. Tem que postar o contrário, né? Vamos lá. Então vamos. Eita, lá. Vamos ver, vamos ver. O que está acontecendo aí? É, a água está ficando por baixo e o óleo está subindo. Vamos ver. Uou. Estou bom, né? Bolhas aí, né? É, formam umas bolhas. É, formam umas bolhas. Você pode ver que assim, o líquido mesmo, ele se separou, né? Tá vendo? Ó, as bolhas estão estourando, tá vendo? Está subindo o óleo, né? É, então a gente já vê que o óleo, ele é mais leve que a água, ele é menos denso. Então ele tem menos grãzinhos de areia para fazer a mesma quantidade de água. E agora, quem vem? Vamos colocar o Néola. O Néola, acho que vai ficar lá embaixo, hein? Com a mesma pesada. Olha, vamos ver. Então vamos lá. Tá, vamos lá. Acho que vai ficar no meio. Esse Néola, vamos ver. Olha o mel lá embaixo. Rapaz, ele vai lá para o fundão mesmo, hein? Nossa, ele é travessa todinho, olha lá. Uou. Olha aí. Caramba, que legal, meu. Olha que óleo. Vai subindo as bolhas de água aqui, ficou lembrando que vai subindo tudo, né? Uou. Aqui a gente já pode dar molhando as nossas camadas, tá vendo? O mel, a água e o óleo. Uau. Então agora eu vou colocar o álcool e vamos ver se o álcool vai ficar, em que camada ele vai ficar. Olha só, não está conseguindo atravessar o óleo. Olha, ele bate ali embaixo e sobe. Não consegue torturar ainda. Olha aí. Uau, que legal, cara. Acho que nessa câmera aqui dá para ver, né? Está vendo? Bem separadinho, olha. Então ficamos com o mel, a água, o óleo e o álcool por cima. O que isso quer dizer, Beto? Isso daqui é uma graduação de densidade. O mel, ele é o mais denso, mais pesado, né? Vamos considerar assim. A água é o segundo mais denso, o segundo mais pesado, depois o óleo e o álcool é o mais leve, ou seja, o menos denso. Se a gente for considerar aqueles grãozinhos de areia, né? A gente considera que o álcool, para fazer a mesma quantidade, ele tem menos grãozinho de areia do que todos os outros componentes, né? Os outros materiais, né? Ou seja, menos denso. Menos denso. E agora, vamos usar uns outros materiais, a gente só usou o líquido, né? Vamos. Vamos ver o que a gente tem agora. E aí, o que é isso aí? Tem agora um clips. Eita. Um clipzinho de papel. Um clips é de aço. Está vendo? E o aço, o aço. O aço é aço, hein? O aço, acho que vai dar para baixo. Vamos ver? Vamos ver. Rapaz, foi que foi. Olha lá o mel. Olha, atravessando o mel. Olha que interessante essa imagem. E foi lá para baixo. Então, o aço é mais denso do que o mel. Do que o mel, do que a água, do que o álcool e do que o óleo. O álcool. E o próximo, o que a gente tem? Algodão. Isso daí é interessante. Você acha que vai para onde? Eu acho que vai boiar. É algodão. O algodão também acho que vai boiar em cima de tudo, né? Muito leve, né? Muito leve, né? Vamos ver. Ou será que não? Vamos fazer o teste. Opa! Uau! Olha que interessante. O algodão, ele é mais denso do que o álcool. Só que ele é menos denso do que o óleo. Então, ele conseguiu ultrapassar o álcool, mas ele não consegue ultrapassar o óleo. Porque o óleo é mais denso que o algodão. Interessante. Interessante. E o barquinho? Por último, a gente fez aqui uma brincadeira, um barquinho, né? Por que esse barquinho? Vocês podem ver o formato dele aqui, ó. Tá vendo? Então, ele tem ar aqui dentro, né? Inclusive, a gente tem um vídeo no canal também falando sobre por que os navios não afundam, né? Entra lá. A gente vai deixar o link no final do vídeo para vocês sairem acompanhando. O que vocês acham? Isso aqui é um pedacinho de papel alumínio. Eu acho. Vamos colocar para ver? Alumínio é pesado, hein? Então, vamos ver. Ah, moleque! Mas o alumínio é mais denso, não é? Então, aí que está a questão, né? Porque, assim, dependendo do formato com que ele é colocado, esse objeto, né? Isso pode estar alterando, não a densidade dele, né? Mas aqui, no caso, esse papel alumínio, ele contém ar dentro. Certo. E o ar, ele é menos denso que a água. Então, na verdade, embora o alumínio, ele possa ser mais denso do que os outros materiais, é o ar que está dentro dele que faz ele flutuar. E se a gente pegar esse barquinho e amassar e tirar esse ar daí? O que vai acontecer? Vamos fazer isso agora? Vamos fazer o teste. Ok, tira aí. Tá bom. Vai lá. Amassa o lixo, né? Vou amassar ele aqui. Será que dá para tirar todo o ar só com a mão? Vou tentar apertar ele aqui o máximo. Tentei apertar ele ao máximo para ver, ó. Ó, vocês podem reparar que é o mesmo papel alumínio que foi feito o barco. A gente colocou ele e boiou, né? Vamos ver agora como ele mudou o formato, o que vai acontecer? O álcool. Opa! Ele passou pelo álcool, mas não passou pelo óleo. Sim. Então ele ainda está mais denso que o álcool e menos denso que o óleo. Vamos fazer um novo teste? Eu vou pegar isso aí e vou martelar mais. Vamos ver para onde ele vai? Vamos. Será que eu consigo pegar? Opa! O que eu fiz aí? Ih, ele afundou, cara! Ele passou o óleo. Ele passou. Foi só dar uma cutucadinha, tá vendo? Não passou água. E você bateu? Na verdade, acho que ele está com... Ele está com mais... Ele está com um pouquinho de ar ainda dentro. Bom, mas ele ultrapassou o óleo. Então, quer dizer, se a gente martelasse ele, provavelmente ele ia descer um pouco mais. Talvez, né? Talvez, sim. Mas é isso aí. Vale a pena fazer essa experiência na sua casa. Se você fizer e amassar o alumínio e ele for lá para baixo, coloca nos comentários. Fala para a gente como é que foi isso aí. Isso, estamos com Deus passar ele também. Resumindo, se pudéssemos substituir a quantidade de moléculas pela quantidade de grãozinhos de areia que o material precisa para ser construído, se colocássemos em uma régua de densidade, mais conhecida como escala de densidade, teríamos essa sequência. O clipe de aço precisaria, por exemplo, de 900 grãozinhos de areia, o mel de 800, a água de 700, já o óleo 600, o algodão 500, o álcool de 400 e aquele nosso barquinho feito de papel alumínio precisaria de 300 grãozinhos de areia. E é dessa forma, sabendo a densidade dos materiais, que engenheiros e outros profissionais conseguem construir coisas que nos deixam de boca aberta. É isso mesmo, Fê, é bem legal. Por exemplo, os navios. Uma vez que o homem descobriu que a madeira é menos denso que a água, começou a fazer um monte de barco e viajar pelo mundo inteiro. Isso é bem bacana, né? Dessa maneira que os portugueses chegaram lá no nosso Brasilzão. Eita, mas... Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe seu like e faça um comentário sobre esse vídeo ou sobre temas que você tem interesse em saber. E aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Então, até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça... Saber não pede mais! Bem-vindos ao Sned, o seu canal... Seu canal... Você que é o canal, mano... Você gosta de canal... Ele voltou. Bem-vindos ao Sned, o seu canal de conhecimento na internet... Minha boca da moça... Você vai te custar, rapaz... Ah, eu sou o Huberto. Ah, eu tô cansada, caramba. Vai rindo, gente. Eu sou rindo. Profissionais conseguem construir coisas... Ah, vai citar a labaninha, vai. Vai, araciba a labaninha, araciba a labaninha. Que a madeira, por exemplo, não afunda por causa da densidade. Soca. E você quer saber, de uma vez por todas, o que é essa tal densidade? Essa é a parte sua, não é? Você tá lendo aqui. Fala isso aqui.